Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar um maravilhoso, delicioso Beef Wellington, feito na churrasqueira. Vamos lá? Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar o famoso e delicioso, é claro, Beef Wellington. André, isso aí é um prato de churrasco? Não é muito bem de churrasco, mas dá pra fazer. Eu tô usando uma home grill, que é uma churrasqueira com tampa, né? É basicamente como se fosse um forno, quando você usa ela fechada, ela aberta, fica um grelhador normal, né? Pra você fazer qualquer tipo de churrasco. E essa churrasqueira em si, a home grill premium, tem um acessório muito bacana, que é a chapa. Então com essa chapa, eu posso fazer esse prato sem problema nenhum. Como assim, André? Usando a grelha, eu vou poder selar o lado da minha carne, né? Do filé mignon, e depois eu vou poder enrolar ele e colocar ali pra assar. Mas não vou falar disso agora não. Vou apresentar os ingredientes, porque essa parte é daqui a pouco. Vamos conhecer os ingredientes. Então a gente vai precisar de filé mignon, tá? Aqui é um pedaço do filé mignon. Faça do tamanho que você quiser. Pode usar outra carne? Pode usar. Pode usar lagarto também, que fica bom do mesmo jeito. Mas o filé mignon é mais gostoso, combina mais. Vou precisar de presunto cru, né? O presunto parma. Massa folhada. Isso aqui você compra pronto no mercado. Já vem enroladinha, bem grande. Se eu vou usar só o pedaço que você utilizar. Vou precisar do sal de bacon pra temperar. O sal de bacon tem lá no nosso site, se você quiser comprar. É bbqemcasa.com.br Mas eu também já ensinei como preparar essa belezinha. Você pode entrar no nosso site lá, comprar. Ou entrar aqui no nosso YouTube e procurar que você encontra a receita. E pode fazer na sua casa, tá? Isso aqui também faz parte da receita que você tem que ir tomando. Principalmente no frio. Tá muito frio. Então, vamos tomar um vinhozinho junto com a cozinha aqui, que é bem gostoso, é bem legal. E fica mais gostoso, né? Fica mais divertido. Vamos começar a preparar essa belezinha. Então, gente. Pra começar, eu vou pegar aqui o filé mignon. Vou botar um pouquinho de azeite nele. Então, vamos passar azeite no filé mignon. Uma bela quantidade do azeite. Pode usar óleo também, não tem problema. E vamos temperar ele com o sal de bacon, barbecue em casa. Ó, sal de bacon. Aqui já tá bom. Uma bela quantidade. E agora, é só grelhar essa belezinha. Só isso, André. Só isso. A gente vai selar ele, na verdade. A gente vai grelhar selando, na verdade. Vai ser por mais ou menos um minutinho, dois no máximo, de cada lado. Porque o centro dessa carne tem que se manter cru. Por quê, André? Porque ela vai ser enrolada ainda e vai ser assada na churrasqueira por uns 10, 15, até mesmo 20 minutos, se for o caso. É até a massa folhada dourar. E o interior dela tem que tá rosinha depois de pronto, tá, gente? Então, não pode demorar muito tempo selando essa carne. Eu já liguei aqui a minha churrasqueira, minha home grill. Deixei aqui a chapa bem quente. Vocês podem ver que tá fumegando, né? Então, ela tá bem quente. E eu vou colocar essa belezinha pra selar, por como eu falei, um minuto de cada lado. Vamos colocar aqui, ó. Rapidinho, a gente já vira ela. Vamos dar uma olhadinha aqui no fundo. Já dá pra virar. Então, vamos, ó, virar o nosso filé mignon. Agora que a gente já selou essa belezinha, eu vou abaixar o fogo aqui da minha chapa. Vou pegar a minha massa folhada e vou abrir ela aqui na mesa, tá? Então, vamos abrir a massa folhada. Aqui já é um bom pedaço de massa folhada, já vai dar. Vamos já tirar mais um. Ó, e vamos fazer aqui uma cama com presunto de parma. Então, ó, vamos pegar aqui as fatias de presunto de parma. Presunto de parma é muito delicado, tem que ser com bastante cuidado. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é bom demais, gente. Vocês não fazem ideia. Colocou aqui. Vamos pegar a carne. Vamos colocá-la aqui no centro do... Da nossa massa folhada. E agora a parte é muito simples. A gente só precisa enrolar essa carne com a massa folhada e voltar pra nossa churrasqueira na chapa. Em casa, se você estiver fazendo no seu forno, no caso você teria selado a carne na frigideira, agora você vai enrolar ela e vai colocar numa assadeira e vai colocar no seu forno pra ela grelhar também, tá? Pra grelhar não, pra ela assar. Até dourar a massa folhada, até a massa folhada estiver pronta. Então, ó, vamos enrolar aqui. Deixa eu chegar aqui mais uma voltinha pro lado. Vou cortar aqui a massa folhada. Cortei a massa folhada. E vamos começar a enrolar essa belezinha. Ó. Eu vou aqui pra um lado. Ó, vamos tirar o plástico. Gente, muito importante lembrar de tirar o plástico. E vamos virar mais uma vez aqui, ó. Pronto. Agora que você terminou aqui a massa folhada, o centro você vai, a ponta, né, você vai amassar e vai estar pronto pra ir pra sua churrasqueira ou seu forno. Ó, vou tirar. A pontinha aqui, se você quiser, você pode amassar ou você pode deixar assim. Uma coisa legal de fazer é você pode pegar um garfinho e marcar aqui as pontinhas pra travar, tá, gente? Pega e faz assim, ó. Fez de um lado. Fez do outro. Está travada a sua massa. E uma coisa legal de se fazer, nessa parte você pode passar um pouquinho de ovo, tá? Pode bater o ovo inteiro ou usar só a gema dele. Pincelar pra que fique mais dourado. Eu não tô com ovo aqui, mas eu vou passar um pouquinho de manteiga, que também vai ajudar a dar um brilho a mais. Ó, tá tão frio que minha manteiga nem derrete, gente, tá? Tá dura que só. Vamos passar ela aqui. Pronto. E agora a gente pincela a manteiga, ó. Que prático. Pronto. Pincelei a manteiga. Já tá pronto pra ir pro fogo essa belezinha. E uma dica muito importante pra vocês é que antes de colocar pra assar, o fundo da sua assadeira tem que estar quente. André, pra quê? Essa carne, ela vai soltar líquidos. E se você colocar a massa folhada direto na assadeira fria, o líquido vai penetrar nela e o fundo vai ficar molengo. A gente não quer esse fundo molengo. Aqui a minha, ó, já tá bem quente. Como eu já tava usando ela há um tempo, tá, gente? Eu vou agora apagar a parte de baixo, porque vai assar indireto. Mas eu deixei esse pouquinho quente aqui pra continuar esquentando o fundo, pra não correr o risco de... de ficar molhado o fundo do meu bife Wellington, né? Então, ó, vamos pegar ele aqui. Com muito cuidado, porque é delicado. É massa folhada. E vamos colocar essa belezinha na churrasqueira. Vamos colocar aqui. E vamos deixar essa belezinha assando até a massa dourar. Vai levar uns 15, 20 minutos no máximo. Vou deixar no fogo indireto. Vou abaixar aqui minha churrasqueira. Vamos fechar a tampa e eu já mostro pra vocês o resultado. Gente, passou aqui 25 minutos, quase 30, tá? Em 25, 26, na verdade, assim, mais ou menos. Ficou pronto. Pode ser que no seu forno demore um pouquinho mais. A minha churrasqueira tava aqui a 200 graus Celsius, tá, gente? Só pra vocês entenderem que seria o fogo médio pra alto no seu fogão, tá? No seu forno de casa. E agora, antes de eu provar essa belezinha, eu quero pedir pra você se inscrever em nosso canal, clicar em gostei, compartilhar o vídeo. E agora, é claro, dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos cortar essa belezinha. Chega aqui pertinho. Vem, vem, vem. Ó, gente. Super crocante. Vamos cortar aqui, ó. Olha isso, gente. Que maravilha. Vamos provar. Gente do céu. É muito quente, mas tá. É muito gostoso, gente. Sério. Hum. 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 Tchau.